Como você gosta? Eu quero mostrar uma música bonita e linda do meu país, senhora. Certo! Tic-ticabu! E para terminar, tic-ticabu, vocês devem cantar. Ticcacabum Ticcacabum The Dogman Seize a Ticcacabum Bites the Man Da Ticcacabum That's all you've got to say To chase the jigs away Ticcacabum Vamos trabalhar. É isso mesmo. Time is money. Um víbora bancada, galera. A senhora aceita um cafezinho, senhora? Nós te amamos, Maria. Eu me sinto tão feliz hoje.